Vamos agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Janaína Pascoal, deputada estadual pelo PSL. Vamos falar do governo Bolsonaro, do atual ambiente político e crise do próprio partido PSL. Deputada, boa noite. Boa noite, uma honra estar aqui. Bom, e uma das novidades de hoje é a sinalização do presidente Bolsonaro de que ele deve mesmo sair do PSL. Eu queria saber sua avaliação em relação a esse cenário. A senhora já tem falado bastante a respeito disso, mas seria um novo lance dentro de uma situação de crise e de racha do partido mesmo, né? Veja, essas questões são muito pessoais, né? Se a pessoa vai ficar no partido, se vai sair para além de ser o presidente, eu acho que é uma situação muito de ordem pessoal mesmo. Mas, do ponto de vista do país, me parece que seria interessante o presidente, no lugar de sair ou de seguir nessa briga, na verdade, tentar conciliar. Porque esses dois grupos que surgiram dentro do PSL podem até ter divergências, mas eu sei que essas pessoas, as que estão nos dois lados, gostam muito dele. Então, eu acho que seria interessante tentar conciliar. Porque, afinal de contas, é a maior bancada dentro da Câmara. Essa bancada vai ser separada. Nós não sabemos quais serão as consequências emocionais. Porque, por mais que as pessoas digam, não, mas eu vou votar de acordo com o que é bom para o país. Mas o emocional, às vezes, fala alto. Então, eu não sei até que ponto é inteligente, digo isso respeitosamente, compreendendo o momento pessoal que o presidente atravessa. Mas eu não sei até que ponto é inteligente, sabe? É, porque ele já tem de oposição um dos principais partidos, que é o Partido dos Trabalhadores. E aí o PSL está lá junto, na liderança, em número de cadeiras. E aí pode ficar uma parte, pelo menos, contra. Fica mais complicado a base de apoio. E quando há, muitas vezes quem está do lado de fora não percebe, não entende isso. Mas quando há mudanças de siglas, existem consequências também nas comissões, nas cadeiras que os partidos têm nas comissões. Então, existe um impacto nas votações, no andamento da Assembleia, da Câmara. Então, não acho que seja inteligente. Mas, ao que parece, a decisão está tomada. E a sua posição em relação a isso continua no partido? Todos os deputados, sejam estaduais, sejam federais, eles têm um compromisso com a legenda. Existem algumas interpretações no sentido de que daqueles que têm votos para fazer a própria cadeira, ou seja, os que se elegeram sozinhos, que esses poderiam sair. Mas é uma interpretação minoritária. Então, não é seguro, até aproveito para aconselhar. Porque tem muito deputado dizendo, não, se Bolsonaro sair, eu saio imediatamente. Não é seguro. Existe o risco de perder o mandato. E não tem aquela janela de transferência? Demora muito. Se o presidente conseguir criar um partido, um partido novo, que é estranho utilizar agora, na medida em que tem uma cinta com esse nome, mas se ele conseguir criar um partido novo, aí as pessoas podem sair, podem migrar. Ou aquelas pessoas que, eventualmente, venham a ser expulsas. Os advogados do presidente estavam fazendo uma construção jurídica de uma espécie de justa causa do partido. Eu não sei se eles vão seguir com a ideia de protocolizar uma espécie de um pedido de afastamento coletivo. Eles estavam ensaiando essa saída jurídica. Mas que é insegura, com todo respeito aos colegas. Mas aí tem um outro problema que vários parlamentares que são do PSL já estiveram aqui, inclusive reclamaram, da posição dos filhos do presidente. Eduardo Bolsonaro também é do PSL. Assumiu a liderança numa situação bastante conturbada. E ele também teria de sair ou ficar. E há uma preocupação com relação à forma como ele conduz as discussões, as provocações por redes sociais, todos os que o apoiam. É uma situação difícil depois até para formar uma nova base, não é? Veja, o presidente saindo, eu não sei se o filho fica como líder, né? Porque, de certa forma, o que acirrou essa situação foi a briga pela liderança entre o deputado Eduardo e o deputado Valdir. Então, eu não sei se o presidente saindo, se o filho fica como líder. Essas brigas todas nas redes sociais, elas existem porque são pessoas belicosas dos dois lados. Porque também se um agredisse e o outro ficasse calado, a situação não seguiria. É, mas é uma sensação meio de traição em algumas circunstâncias, né? Que acaba levando as pessoas a reagir. Agora, não podemos esquecer que o ano que vem tem eleições municipais. E aí, seria preciso o presidente ter uma base maior no país, formar um partido e ter candidaturas. Eu não vejo essa situação como sendo prioridade dele. Ele não se preocupa? Eu acredito que não. Ele tem muito medo que usem o nome dele, que aconteça uma situação. Lá atrás, quando começou essa briga, eu achei que ele estava querendo sair de medo. De medo do que vai acontecer o ano que vem. Parece simples, mas não é. Mesmo nos corredores da Assembleia, eu estou indo para o plenário, alguém para. Doutora, tira uma foto. Como é que você nega uma foto? Aí amanhã, esse cidadão, que eu não sei quem é, pega a foto e faz material de campanha. Como é que eu digo que eu não autorizei? A verdade é que eu não autorizei. Que não era seu amigo. Então, assim, você cumprimenta todo mundo. Todo mundo te para e pede uma foto. Se isso acontece comigo, imagine com ele. Eu acho que ele entrou em pânico. É, e aliás, essa crise toda do PSL, pelo menos o que detonou, foi aquela fala com ele, junto com uma pessoa que estava na frente, lá do Palácio, que falou que ele ia colocar a foto junto com o Bivara. E ele falou, não, esse daí está queimado. E aí começou a crise para valer, né? Eu acho que ele ficou nessa situação de temor, entendeu? Veja, se ele ficar sem partido, sendo presidente da República, talvez não seja tão ruim. Porque ele se mostra alguém, vamos dizer assim, equidistante. Olha, eu não tenho envolvimento partidário, eu mesma sou defensora das candidaturas independentes, ele teria condições de se eleger de maneira independente. Então, ele pode até ficar equidistante. Mas se ele logo cria uma sigla para levar a metade, ele está cindindo. E eu não sei até que ponto isso é bom para o país, para as votações, para as reformas, entende? Agora, falando em votações, nós temos aí uma grande polêmica e expectativa em torno da votação de um projeto no Congresso, em relação à prisão em segunda instância, depois da decisão do Supremo na semana passada. Tivemos manifestações esse final de semana em todo o país, principalmente em São Paulo. Qual a sua expectativa? Dá para aprovar esse tipo de projeto? Gente, eu tenho uma visão tão diferente. Então, assim, eu falo isso respeitosamente. Eu, veja, se aprovar é um elemento a mais? É. Mas o Supremo vai fazer o que ele quiser. Prova essa decisão da semana passada. Mas Dias Tópolis abriu essa possibilidade, né? Sim, mas eles vão interpretar para não fazer nada. Presta atenção. A gente teve um gap, um gap nessa interpretação, em que eles determinaram a prisão. Agora não está certo. Então, assim, eles fazem o que eles querem no momento em que eles querem. Até 2009 foi uma interpretação. 2009, 2016, outra interpretação. 2016, então, assim... E agora voltou. Então, vai aprovar o pacote. Eles vão dizer que é cláusula pétrea. Então, o pacote não se aplica. Ah, vai fazer uma PEC. Vai dizer que não pode PEC. O próprio ministro Gilmar já deu aí umas manifestações nesse sentido. É só se eles discutirem depois se é uma cláusula pétrea ou não, porque a indicação é que não seria. Já tem jurista que, na verdade, deveria assumir que quer acabar com o direito penal, dizendo que só uma nova Constituição para permitir mudar esse estado de coisas. Porque tem jurista que se diz penalista, mas, na verdade, ele quer acabar com o direito penal. Porque não se pode aplicar a pena nunca. Sempre recurso e recurso para o penal. Então, assim, é aquele que demoniza o próprio direito penal. Então, assume que não é penalista. Assume que é antipenalista. Já tem gente elaborando textos para dizer o seguinte, olha, só uma nova Constituição para permitir a prisão após a segunda instância. A verdade é uma só. Eles fazem o que eles querem. E as alterações que houve nesse curto período de tempo, elas demonstram isso. Então, não adianta o Congresso ser favorável. Agora, se passar a medida... Eu não coloco energia nisso. Entende? Eu vejo que as pessoas estão muito emocionadas pedindo essa PEC, pedindo pacote. A minha experiência como advogada e como professora diz o seguinte, eles fazem o que eles querem. Ney, tem uma questão também que tudo isso é muito relacionado ao ex-presidente Lula, querendo ou não, o que a sociedade cobra com a aprovação de uma medida dessa seria a possibilidade de ele voltar para a cadeia. Agora, eu já vi alguns juristas dizendo que não haveria uma situação retroativa. Mas o presidente, o ex-presidente Lula, ele já estava para sair pela progressão. Então, assim, o problema dessa decisão... É que ele pode ter coordenação em outro processo, né? É, o problema dessa decisão não é uma pessoa ou outra pessoa, é o impacto que ela tem para o sistema. Se com a possibilidade de prisão nós estamos vendo o tanto de desvio, o tanto de peculato, o tanto de lavagem, sem a possibilidade de prisão, porque a verdade é uma só, até chegar na quarta instância, é o infinito, entendeu? Então, assim, essas pessoas que já não se intimidam com nada, ficarão mais tranquilas para delinquir. O Eduardo Nazereda é um bom exemplo disso, porque ficou décadas, né? Sim, nós tivemos o quê? Veio abaixo o mensalão do PT, o mensalão do PSDB, um monte de gente da Lava Jato sendo colocada em liberdade, percebe? Então, assim, eu acho que as pessoas não deveriam pessoalizar tanto a questão no ex-presidente ou quem quer que seja. E como é que a situação deveria ser conduzida, então? Eu acho que tem que fazer o impeachment do ministro, para eles entenderem que... Mais de mais de um? Pelo menos um, porque assim, não é possível, não é possível que haja mudanças em tão curto espaço de tempo, não é possível que haja decisões tão contraditórias entre si, com decisões dadas pelo próprio magistrado, decisões com impacto, inclusive, pessoal. Então, assim, eu não vejo outro caminho, se não começar a responsabilizar. É, mas aí nós temos uma situação diferente dentro do próprio Supremo, que nós temos aí, por exemplo, Dias Toffoli e Gilmar Mendes liderando as críticas de boa parte da sociedade. Mas nós tivemos outros votos contra a prisão, após a condenação em segunda instância, de ministros que não estão sendo alvo de críticas. Então, a decisão em si não ensejaria impeachment, para deixar bem claro, mas alguns comportamentos anteriores ensejariam. No conjunto, fica muito evidente o desejo de desfazer todo o processo de depuração do país, entendeu? Então, assim, qualquer ministro que votou nesse sentido pode sofrer um afastamento de maneira nenhuma, porque você não tem impeachment por posicionamento jurídico, por decisão, mas analisando o conjunto em determinadas circunstâncias, a decisão do COAF, que agora existe a possibilidade de ser revertida, ela é inexplicável, seu ponto de vista jurídico. Então, mas a Edith Dias Toffoli, ela foi motivada por uma ação de Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente, naquele envolvimento todo com relação a repasse de recursos, o caso Queiroz. Então, indiretamente, o presidente seria favorável a esse tipo de decisão. É, mas eu não. Não importa. Mas eu estou falando do apoio da sociedade em relação a isso. O que ocorre é o seguinte... Porque aí tem dois pesos e duas medidas para boa parte da sociedade, né? Então, o Dias Toffoli é criticado, mas se isola a posição do presidente em relação a isso. Mas daí a inteligência dele em dar essa decisão num pedido do filho do presidente. Eu fico intrigada quando as pessoas tiram, diminuem a capacidade do ministro Toffoli. Ele é inteligentíssimo. Só alguém muito inteligente para dar uma decisão como essa no pedido do presidente, porque ele se blindou. É, ele não protegeu só aquele caso, né? Então, veja, essa última decisão, essa última mudança do Supremo com relação ao prazo das alegações finais. Isso não existe na lei. Quando eles começam a anular processos por causa da ordem das alegações, fica evidente o desejo de desfazer todo o avanço com a operação Lava Jato, com os próprios mensalões. Quase desfazer o próprio trabalho do Supremo, entendeu? É muito triste. É, agora, do ponto de vista jurídico, ficou muito difícil a Lava Jato avançar da forma como ela procedia. Em relação às investigações, delação premiada, tudo isso perde muito força nesse processo. Perde força e existe o risco de eles continuarem desfazendo. Porque tem se falado na questão da lei da ficha limpa, que pode ser aí flexibilizada, ou eventualmente até declarada não recepcionada, o que seria um retrocesso sem precedentes. Aí o ex-presidente Lula poderia até ser candidato. Sim, mas o importante é a gente não pessoalizar, porque quando pessoaliza, entra as paixões, entendeu? Ou porque quer que ele seja, ou porque não quer que ele seja. Nós temos que ter um pouco de distanciamento para avaliar o que aquela mudança, ou aquela reinterpretação significa para o sistema jurídico, entendeu? Agora, qual a sua avaliação em relação a essa perda de força das instituições no país? Não é uma situação arriscada, do ponto de vista da democracia, que a gente precisa ter um supremo forte, a gente precisa ter um governo respeitado, forte também, não por causa de paixões. E o Congresso também tem que ser forte pela capacidade de criar leis, de colocar as normas de uma maneira correta, né? É, por enquanto eu não estou vendo as instituições enfraquecidas. Mas esse questionamento do Supremo, ele está indo contra a maré, se impondo meio que por decisões muito próprias. Mas isso não enfraquece a opinião pública? Eu acho que quando merece ser criticado, tem que ser criticado, né? Não adianta nada não criticar quando merece, quando precisa. Isso tem a ver com democracia também, porque se a gente fica com medo de dizer o que precisa ser dito para não fragilizar as instituições, é porque nós não temos uma verdadeira democracia. Agora, na prática, qual seria a consequência disso? Como é que você vê o país daqui para frente? Eu gostaria que o presidente Alcolumbre recebesse o pedido de impeachment do ministro Toffoli. Eu gostaria, porque com isso a gente pode avaliar os porquês desses movimentos, né? Porque, assim, são muitas decisões sucessivas que prejudicam as investigações. Eu não estou falando do ex-presidente, não estou falando quaisquer que sejam as pessoas envolvidas. É no geral. É, no geral. Então, gera mesmo uma desesperança. A sensação que dá é que nós estamos nos transformando declaradamente e de maneira institucionalizada no país da impunidade. Perfeito. Pelo menos para quem tem poder e dinheiro. Fechamos aqui com Janaína Pascoal. Deputada, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço, uma honra. Uma boa noite. Laerte Luciana.